O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 Olá! Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu moro na cidade de Campinas, e para eu ir até São Paulo, eu tenho que pegar um caminho. Posso pegar a Anhanguera, a rodovia, posso pegar a rodovia dos Bandeirantes, e posso fazer outros caminhos e chegarei a São Paulo. Jesus aqui está dizendo, eu sou o caminho. Se você quiser chegar ao céu, e ele é o meu herói por causa disso, você tem um único caminho. Não é como eu ir até São Paulo por vários caminhos. Para o céu, existe apenas um caminho chamado Jesus Cristo. Por isto, ele é o meu herói, porque ele é o caminho que liga a terra ao céu. Não há outro caminho, não há como você ir até Deus, se não for através de Jesus Cristo. Existem inúmeras, centenas, milhares de filosofias e religiões na face da terra. Mas, a palavra de Deus declara, Jesus, ele falou, e se ele falou, está falado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isto me garante o seguinte. Infelizmente, todos os demais caminhos estão errados e não levam a Deus. Pode te levar a qualquer outra coisa, mas menos a Deus. Pode te levar até uma vida melhor, mas não te leva ao céu. Pode te levar até uma vida, eu não sei, mas não te leva ao céu. O único caminho que leva o ser humano de volta ao céu chama-se Jesus Cristo. Por isto, ele é o meu herói, porque só ele me leva ao céu. Meu herói Jesus, eu te agradeço por ser o único caminho que me liga ao céu. Muito obrigado. Senhor, eu estou trilhando por ti. Eu estou caminhando neste caminho que me leva ao céu. Você está neste caminho chamado Jesus Cristo? Se não estiver, corrija hoje a sua rota e entre nesta rodovia celestial única chamada Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Com o nosso herói Jesus, dizendo o seguinte. Eis que estarei convosco todos os dias. Até amanhã. Fique na paz e ande no caminho certo. Ande através de Jesus Cristo.